Olá caros discursistas, sou o professor Paulo e estarei com vocês neste componente curricular a epistemologia. Teremos a oportunidade de trabalhar em três módulos. O primeiro módulo trabalharei as definições de epistemologia. No segundo módulo trabalharemos as várias correntes de epistemologia e como isso interfere na educação. E finalizaremos com o terceiro módulo sobre a questão da construção do conhecimento e a crítica. É isto que nós trabalharemos em epistemologia. Conto com a participação de vocês nos trabalhos e nas várias atividades. Muito obrigado a todos.